Como todos que acompanham o nosso canal, hoje é o dia de homenagear nossos inscritos com uma bela poesia. Fique aqui e saiba como ter a sua homenagem. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Para quem ainda não me conhece, sou o Fábio Rodrigues. E como todos que acompanham o nosso canal, hoje é o dia de poesia para nossos inscritos. Irei recitar uma poesia de Wallace Vital para a nossa contemplada de hoje que foi Jô Prudente. Aproveita e te escreve aqui, deixa aquele joinha legal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. No final eu te conto como ela ganhou esta linda poesia. E sem enrolação, vamos à poesia. Jô Prudente, prudente na beleza, singela no carinho e na amizade. O fogo da alegria, simpatia e calor humano está sempre aceso em ti. Descrever-te é como sinônimo de intensidade e conexão com as coisas boas e incríveis. Sorriso largo e reflete sua paz interior e um propósito claro que transmiti-la a todos. Posso te descrever como uma amizade ímpar em função do seu carinho e afeto sempre presente. Estou psicologicamente, termo muito usado por ti. Feliz com tua amizade. Wallace Vital. Parabéns, Jô. Nosso autor Wallace Vital foi muito feliz ao escrever essa poesia em sua homenagem. Continue nos prestigiando. É com muita felicidade que faço este quadro para nossos inscritos. Afinal, vocês merecem todas as poesias e homenagens do mundo por estarem aqui conosco. Muito obrigado. E você sabe como fazer suas compras com belos descontos? Vou deixar aqui alguns links na descrição. Vem dar uma olhadinha e compare os preços com os nossos grandes parceiros. Vem pra cá, vem. Para você ser homenageado com uma poesia, é simples. Basta você se inscrever, deixar aquele joinha legal e comentar nesse vídeo. Quero o meu poema. Que, em algum momento, você será homenageado por um de nossos autores. Está esperando o quê? Comenta aqui, vai. Comenta aqui embaixo. Vou me despedir de vocês com a seguinte reflexão. Amar é cuidar, compreender, saber perdoar e, principalmente, dar carinho ao outro. Expressar e demonstrar seu amor é mais importante que mesmo dizer eu te amo. Por quê? Poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau. Tchau. Tchau.